Vai, tua vida, teu caminho é de paz e amor A tua vida é uma linda canção de amor Abre teus braços e canta a última esperança A esperança divina 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 O que eu vou me encerrar, Eu me encerro, Às vezes em estrelas, Ou a voce de os seabirdes. Eu vejo um momento de você. É por isso que eu ando, Se procurando por algo que eu conheço, Se procurando por algo, Ou alguém, Para encarar minha vida. Para encarar minha vida. Se procurando por algo, Ou alguém, Obrigado.